Marcar uma pole position na Fórmula 1 é sempre um momento muito especial, mas às vezes a alegria do sábado se transforma em decepção aos domingos. Inclusive nós já fizemos um vídeo aqui contando sobre pole positions que não passaram da primeira volta. Mas tem alguns casos que o pole position sequer consegue largar, como por exemplo aconteceu com o Charles Leclerc no último GP de Mônaco, e é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou Will Bueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa que eu vou contar, se inscreva no canal, já deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também convido vocês a passar na nossa loja do Botequim, onde nós encontramos camisetas como essas aqui que eu estou usando e estão em promoção. É só clicar no card aqui em cima. Bom, Charles Leclerc no último GP de Mônaco, ele marcou a pole position, acabou batendo e não conseguiu sequer largar na corrida no domingo. Ele ficou com os créditos da pole position, mas não largou. Mas ele não foi o único na história da Fórmula 1 que passou por esse tipo de situação. Isso aconteceu na Fórmula 1 outras quatro vezes e a primeira delas foi lá em 1975 no GP da Argentina com o francês Jean-Pierre Jarrier. Jean-Pierre Jarrier, que pilotava pela equipe Shadow, marcou naquela ocasião a sua primeira pole position da carreira e também a primeira da equipe Shadow. Mas ali na volta de apresentação, seu carro teve problemas ali com o câmbio e ele sequer conseguiu largar. Essa corrida inclusive foi vencida pelo Emerson Fittipaldi e essa corrida também marcou o primeiro grande prêmio da história da Williams na Fórmula 1. Depois tivemos em 1982 o Didier Pirroni no grande prêmio da Alemanha. O Pirroni ele marcou a pole position, mas ele ainda estava ali, saiu para fazer uma outra volta rápida, acabou batendo. Inclusive essa história a gente acabou, já contou também em uma outra crônica. Ele bateu, teve sérias lesões na perna e foi aí, marcou esse acidente que marcou o fim da sua carreira na Fórmula 1. Essa corrida que foi inclusive, o acidente do Pirroni foi um dia, inclusive um dia antes da famosa briga ali do Piquet com o Eliseu Salazar. E antes do Leclerc, a última vez que isso tinha acontecido, de um pole position sequer largar, tinha sido no GP dos Estados Unidos de 2005. Aquele GP polêmico, que nós também já fizemos um vídeo sobre ele, que onde os carros com pneus Michelin, eles abandonaram a corrida após a volta de apresentação e apenas seis carros, os seis carros de pneus Bridgestone que participaram da corrida. Na ocasião, o pole position tinha sido o Yarno Trulli da Toyota. E eu deixei para a última, para falar por último, outro acontecimento que teve envolvido a Ferrari, que foi o Michael Schumacher. O Michael Schumacher, antes de falar da vez que ele fez a pole e não largou, teve outras duas vezes que o Schumacher, ele marcou o tempo, o tempo mais rápido na qualificação, mas por conta de punições ele acabou perdendo a pole position. A primeira foi no GP de Mônaco de 2006, aquela famosa manobra que ele fez ali, de parar o seu carro ali na rascasse, no final do treino, para que os pilotos tivessem que tirar o pé e não conseguissem superar o seu tempo, no caso ali o Fernando Alonso, inclusive. E aí ele foi punido, acabou perdendo todos os seus tempos na classificação e acabou largando em último. E numa outra ocasião, também em Mônaco, que foi em 2012, que foi quando ele marcou a volta mais rápida, marcou o tempo que seria pole position, mas ele já chegou naquele GP com uma punição de cinco posições. Ele já perderia cinco posições no grid por causa de um acidente que a direção de prova julgou ele culpado no GP da Espanha, um acidente com o Bruno Senna. Mas teve também a vez que o Schumacher realmente marcou a pole position, está nos créditos como pole position, mas sequer largou, que foi na temporada de 1996, a sua primeira temporada com a Ferrari. O Schumacher já tinha marcado pole naquela temporada, apesar de não ser, o seu carro não ser assim tão forte quanto os carros das Williams, mas ele já tinha marcado pole no GP de San Marino e no GP de Mônaco. E no GP da França, ele marcou a sua terceira pole no ano. E se vocês são supersticiosos, foi a décima terceira pole da carreira do Michael Schumacher. E o Schumacher saiu para a volta de apresentação e o motor Ferrari estourou durante a volta de apresentação e o Schumacher sequer conseguiu largar. Essas foram, então, as cinco vezes, contando com a do Leclerc, em que o pole position sequer conseguiu largar. E esse foi os poles que não conseguiram largar, contado aqui na crônica do Botequim. E se você gosta do nosso trabalho e vê algum valor, pense em se tornar um apoiador, é só clicar aqui em Seja Membro e você recebe conteúdo exclusivo, participa do nosso grupo do WhatsApp, pode mandar perguntas nas nossas entrevistas e outras novidades que vão vir em breve, logo serão anunciadas. Certo, pessoal? Também convido vocês a conhecer nossos grupos do WhatsApp e Telegram, o grupo do WhatsApp geral e o nosso grupo do Telegram. É só, os links estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho